Boa tarde, crianças! Vocês sabiam que lavar bem as mãos ajuda muito a proteger do coronavírus? Eu sempre lavo as minhas mãos! E vocês aí em casa, estão lavando as suas mãozinhas? Não esqueçam de lavar bem as suas mãozinhas, hein? E usar álcool em gel. Se cuidem! Beijinhos! Tchau!